Bem-vindos a mais um vídeo de nossas viagens. Com essa bela paisagem dos vales do Rio Grande do Sul, hoje conheceremos um pouco da pequena cidade de Machadinho. A origem do município remonta do ano de 1893, quando o capitão Gomercindo Saraiva, com suas legiões, veio transpor o rio Uruguai. Pelos caminhos abertos por Gomercindo Saraiva, começaram a chegar os primeiros imigrantes, na sua grande maioria italianos, mas também alemães e poloneses. Em 1901, chegou o Sr. Manuel Machado de Campos, um homem de baixa estatura apelidado de Machadinho. O carisma e a popularidade de Machadinho deram origem ao nome da cidade. Com cerca de 5.735 habitantes, de acordo com o Censo Demográfico de 2022, a cidade de Machadinho iniciou o turismo depois que construiu o parque aquático de águas termais. Nos hospedamos no hotel Machadinho Termas Resort Spa e fomos recepcionados por pessoas muito simpáticas que ofereceram um brinde em nossa chegada. Logo após, fomos até o auditório para recebermos algumas instruções sobre o hotel. Em seguida, enquanto aguardávamos o nosso check-in, exploramos um pouco da decoração do lugar. Nesse momento, vimos pessoas recebendo camisetas e fomos garantir as nossas, mas infelizmente não tinham a cor e o tamanho que queríamos. Após o check-in, colocamos nossas bagagens em nosso quarto, que achamos bem amplo, e fomos conhecer a infraestrutura do hotel. Começando pela piscina, que chamaremos de principal. Ela recebe a água que é extraída a cerca de 2.000 metros de profundidade e que chega à superfície a uma temperatura em torno de 45 graus Celsius. Realmente é bem quente. Inclusive, pela manhã, é possível ver o vapor da água subindo e que parece ferver dentro da piscina. Essa foi uma das piscinas que mais curtimos, principalmente ao final da tarde, quando podemos apreciar esse belo pôr do sol. A equipe de entretenimento com suas atividades é bem divertida, proporcionando momentos de boas risadas. Inclusive, tivemos uma disputa onde nossa equipe ganhou uma hora de boliche livre. Dentre as brincadeiras, tivemos a disputa do Mr. e da Miss Machadinho, onde a Dona Maria, do nosso grupo de viagem, foi a vencedora. O complexo tem em torno de 98.000 metros quadrados e o balneário possui 7 piscinas externas e 2 internas. Ao lado da piscina principal, temos à disposição essa piscina para crianças e na parte abaixo, ainda podemos usufruir de 5 ofuros. Para os adeptos de entretenimento radical, vale a pena dar uma olhada na descida deste enorme tobogã. Seguindo adiante, nesta piscina encontram-se esses chuveiros, por onde sai água termal e que proporcionam uma ótima sensação e belíssimas fotos. Mais adiante, encontra-se o bar molhado, com uma ampla piscina que possui uma água um pouco menos quente, mas que também é termal. Pelo que nos informaram, a água é bombeada para a piscina principal e vem descendo até abastecer essas outras 6 piscinas. Ao lado da piscina do bar molhado, temos ainda mais uma piscina dedicada às crianças. No mesmo prédio do bar, Curicaca, encontram-se as duas piscinas cobertas, sendo uma menor e outra um pouco maior. Dá para visitar a cidade em qualquer época do ano, porém, durante o inverno, período entre maio e setembro, as piscinas externas do parque termal não estão em funcionamento, somente as duas piscinas internas. Passeando pelo complexo, chegamos a esse local, próximo da quadra de tênis e do campo de futebol, que é de onde a água termal é extraída. Inclusive, todas as noites, em um determinado horário, as piscinas são esvaziadas e a água é totalmente renovada para o dia seguinte. Passeando pelo bosque, podemos apreciar a natureza e relaxar com o belo visual do lago, combinado a essas belíssimas araucárias. No percurso, você conhece essa igreja, que provavelmente é destinada a casamentos e outros eventos religiosos. O bosque possui ainda infraestrutura para piqueniques, com essas mesas e bancos de concretos e churrasqueiras. Mais adiante, ainda vimos o local onde serve para o estacionamento de trailers, com toda a infraestrutura necessária. Seguindo, ainda encontramos várias lojas com diversos produtos, desde roupas até brinquedos e pedras de ametista. Chamou a atenção também esse ponto de recarga de automóveis elétricos, muito útil nos dias atuais. Já na parte interna do hotel, existem vários espaços. Exploramos alguns deles, como as salas de jogos com mesas de sinuca, mesas para jogos de cartas e a pista de boliche, que nos trouxe momentos de boas gargalhadas. Próximo à pista de boliche, tínhamos o salão de festas, onde todas as noites aconteciam os bailinhos com música ao vivo. Momentos para perder as calorias adquiridas durante as refeições do dia. Falando em gastronomia, além do chope, refrigerante e suco natural inclusos, ficamos impressionados com as opções oferecidas em cada refeição. Dificilmente era possível provar tudo o que foi oferecido. Pratos muito bem elaborados e preparados, com temáticas internacionais, como de origem japonesa, mexicana, italiana e nacionais tradicionais, como a carne feita no fogo de chão, que nos deixa com água na boca só de lembrar do sabor maravilhoso dos temperos gaúchos. Para completar a nossa estadia, tivemos um tour pela cidade com o apoio da empresa Rota Canhadinha, que nos levou a quatro pontos turísticos. O valor do passeio é apenas R$ 25,00 por pessoa e o ônibus pega os passageiros na porta do hotel. Começamos o tour pela ervateira, onde conhecemos todo o processo de fabricação da erva mate. Em resumo, quando chega dos produtores, a erva é colocada nessa máquina, que aos poucos derruba os galhos nesta esteira, que os carrega até o sapecador. Ele é aquecido em torno de 300 graus Celsius. Para o processo de secagem, os galhos ficam girando até caírem nessa outra esteira para serem picados e passarem pelo secador. Esse processo leva em torno de meia hora. Logo após, a erva é peneirada e separada dos caules. Esse é o resultado final que o operador está mostrando. Nesse caso, essa erva mais grossa é utilizada para o produto de tererê. Para o chimarrão, ela ainda passa por um processo de trituração. Essa maquininha é um exemplo de como era feito chimarrão antigamente. Esses caules que sobram da peneira contidos nessas sacas não são descartados. Eles passam por mais um processo de secagem e são utilizados na fabricação do tererê. A erva bruta é comprada de produtores locais por R$ 18,00 a arroba. Lembrando que a arroba equivale a aproximadamente 15 quilos. Compramos a erva beneficiada pelo preço de fábrica de R$ 10,00 o quilo. Logo em seguida, partimos com destino à Igreja Nossa Senhora do Rosário. Na Praça Central, encontra-se a Igreja Nossa Senhora do Rosário. No interior da igreja, encontramos o Museu Mirante, que cobra um valor simbólico de R$ 10,00 para visitar a torre da igreja. Ao entrar no museu, você começa a ouvir a história da compra de uma olaria pelo Frei Teófilo Antoniase, para a fabricação dos tijolos que, com a ajuda de voluntários da cidade, ergueram esta igreja. Frei Teófilo tem a crença do povo machadiense, como se fosse reconhecido santo. Há relatos de quando visitava comunidades que estavam precisando de chuva, ele invocava suas orações e, em pouco tempo, o problema se resolvia. A visita à torre da igreja proporciona uma vista panorâmica encantadora de toda a cidade de Machadinho e suas belezas naturais. No interior da igreja, encontramos as cinzas e a batina de Frei Teófilo e, na parte externa, se encontra um monumento com estrutura com 12 metros de altura em homenagem ao Frei, que faleceu aos 83 anos de um infarte agudo do miocárdio, que ocorreu às 4 horas e 45 minutos do dia 14 de abril de 1999, no Hospital São Francisco de Assis. Logo em seguida, fomos conhecer a Cachaçaria Canhadinha, um lugar muito bonito no interior de Machadinho, com belos jardins e, claro, licores dos mais variados sabores, tais como menta, figo, café, banana, ameixa e por aí vai. E o melhor, degustamos todos os sabores à vontade, lugar ideal para quem gosta de um aperitivo, inclusive com venda de diversos produtos coloniais e artesanais. Vale muito a pena visitá-la. Por último, fomos conhecer a cervejaria Thumb Beer, que, além de fábrica, é um bar. Degustamos vários tipos de choppes, e, claro, que não resistimos em comprar vários sabores, que vão desde o delicioso choppe de vinho branco até os mais tradicionais. Com certeza é mais um lugar que não dá para deixar de visitar. Aliás, fomos bem recebidos em todos os lugares em que fomos, e a cidade superou as expectativas no quesito gentileza e receptividade, inclusive passando uma sensação boa de segurança. Com certeza, no futuro, se surgir oportunidade, voltaremos a visitar Machadinho, suas águas termais e seu povo hospitaleiro. Esperamos que todos tenham gostado do vídeo. E se não for inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se e nos dê aquela forcinha. Em breve, voltaremos com mais viagens. Um grande abraço a todos, em especial aos nossos inscritos, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho